Avermídia, placas de captura e tudo para o seu setup gamer, siga no Instagram, link na descrição. Boa tarde aos fãs do automobilismo! Estamos aqui novamente para a classificação para a Ungaro Ring. Quem terá conseguido o ajuste perfeito para o carro? Saberemos já já! Essa pista sempre pareceu exigir bastante dos pneus traseiros com tantas saídas de baixa velocidade. Essa pista envolve tanto as características do carro quanto o estilo do piloto. Muitas saídas de curva de baixa velocidade, o que significa uma carga de energia exercida sobre os pneus traseiros. Os pilotos precisarão balancear a aceleração para não girar os pneus traseiros demais e derrapar, o que aqueceria e sobrecarregaria os pneus traseiros. Fala, galera! TV Gamers da área, eu sou o Luiz, bora lá, mano! Grande prêmio da Hungria, classificação! Vocês já estão vendo aí a agenda, né? Essa agenda aí vai servir para até sexta-feira. Às vezes, como esse vídeo deve ter atrasado um pouco, às vezes o YouTube não estava bem hoje, né? Não fui upar um vídeo ontem, não estava tão bem, então talvez atrasa um pouco, mas os horários são esses, tá? Vamos tentar seguir esses horários aí. Fechado? E também, mano, se você puder apontar a tela aí, se tiver assim no computador ou na televisão, é só apontar a câmera do seu celular para o código aí, né? O QR Code no canto superior esquerdo aí da imagem. Você também vai poder participar diretamente já do sorteio. É só seguir as instruções aí e tudo mais. Se você estiver vendo pelo celular, é só clicar no link aí na descrição. Fechado? Bom, vamos lá então, mano, aqui para o grande prêmio da Hungria, tá? Vocês estão vendo ali o Williams, né? Mas é que eu sempre fui atualizando ali depois e acabou ficando com a Williams ali mesmo. Fechou? Bom, dá uma acelerada aqui. Não vai chover, tá? Nem na corrida, nem na classificação. Então, clima seco aqui na Hungria. O problema, mano, é tentar fazer uma boa volta. Já que a Hungria é complicada, né, na classificação aqui na Hungria. Eu nunca consigo ir bem, mas... Bora aqui dar uma acelerada a mais, esperar ali uns 10 minutinhos. Para podermos ir para a pista e tentar ali uma boa volta. Agora está de boa, vamos embora, mano. Lança, vamos lá então. Vamos dar uma boa volta aqui. Vamos lá. Primeiro setor, geralmente, não é um problema, né? Não foi tão bem feita ali a curva, mas... Para dar para a pista, pelo menos, próxima ali, até mesmo abaixo. E abaixo. Agora começa o terror, né? Segundo, terceiro setor. Principalmente, segundo. E uma boa volta. Estou bem alto, vamos de novo, acabou com a volta. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Ótimo lugar, olha, mas foi difícil, hein, mano? Foi complicado, mas deu certo. As minhas duas primeiras voltas, não sei se eu coloquei no vídeo, mas foram complicadas, não consegui um bom tempo. Melhoramos agora, vamos passando aí para o Q2. Ó, desce no primeiro lugar, hein? Que o Weber, não sei o que ele fez ali, porque, mano, Racing Point, não, essa daqui não é uma pista para Racing Point, né? Muitas curvas, Racing Point é o carro que não tem um chassi tão bom ali. E acaba que complica. Muito bom de reta, mas no restante do miolo ali é um carro que é bem fraco. Bom, Raikkonen de fora, Giovinazzi, Gasly, Vettel e Pérez. Bora lá, mano, para o Q2. Beleza, vamos lá, então, mano, para o Q2. E é isso, vamos dar aquela acelerada aqui, ó. Tentou fazer apenas uma volta ali, mas agora tem que ser, mano, aquela volta concentrada para dar certo, né? Para passarmos de boa ali para o Q3. Então, vambora. Beleza, vamos lá, galera, por favor, não se esqueça do like aí, mano, é importante o like de vocês. Daqui a pouco, hein, logo ou menos, já, no final de 2020, nós teremos aqui o nosso modo carreira. Sorteio da equipe vai ser lá no Brasil. Brasil não, é México, eu tinha falado, eu acho. Bom, vai estar na enquete, tá? Enquete não, no calendário. Calendário que, na sexta-feira, eu solto a continuação. Aqui no meu calendário, fala as comunidades que estão lá, fechou? Bom, vambora. Primeiro setor não é um problema, né? O contrário. Começa o terror, né? Outra pista, né? A Hungria, primeiro setor é uma coisa, o segundo setor de terceiro é outra pista, né? A cidade é o extremo. Principalmente nesse S aqui, que eu tenho ação, a dificuldade. Não só nesse, como nesse também. Esse acho que tem mais ainda. Dois décimos abaixo, não foi tão mal, não. O que é claro ali, né? Escapadinha. É um carro difícil de se controlar, mas vamos ficar fechado ali. Um quatorze, um quatorze e trezentos e setenta e uma volta mais rápida. Olha aí, dá pra virar um treze aí, mas dá pra virar um treze. Acabei tendo algumas vaciladas, mas vamos passando para o Q3, que era o objetivo, né? O objetivo era, pelo menos, largar em décimo ali. Vamos ver, podemos cair também pra décimo agora, vamos ver. Acho que não, né? Dessa é o primeiro, no caso. Queremos aí para o segundo. Queremos para o sétimo lugar ali, ó. Ah, ninguém virou. Viu na casa um quatorze aqui, hein, mano? Tempo relativamente alto, mais alto que do Q1, se eu não me engano. Ricardo Huckenberg, Russell Hamilton. Hamilton aí. E também Magnussen. Bora lá, mano, para o Q3. Beleza! Vamos lá, então, mano, para o Q3. Aqui tá tudo certo. Só é aqui no combustível. Tirar um pouquinho de boa. E é isso. Vambora, mano, diretão. Vou dar uma volta agora e talvez eu dê uma outra volta ao final, tá? Para fechar aqui essa classificação na Hungria. Lembrando que ainda hoje teremos um modo carreira, corrida. Corrida aqui, né? Não vai me perguntar alguém, então, por favor, deixe aí o seu like. Caso eu tenha atrasado o vídeo aí, desculpa, mano. Mas tentar fazer com que eu publique antes ali para o YouTube não bugar, né, velho? Porque às vezes tá demorando muito para processar. Tanto que às vezes eu coloco ali para estrear, já, mano, o vídeo já tá um tempo lá no YouTube. Mesmo que eu coloquei para estrear, às vezes tem 360p, né, a qualidade. Eu sou obrigado a derrubar para fazer virar vídeo. Virando vídeo entra no HD normal, é na hora ali, né? O YouTube tá divulgado esses tempos aí. O Butler, por enquanto, volta mais rápido. E aí, meu Deus, vai ser uma baita volta, por enquanto, hein? Nossa, mesmo queimado, agora é o capê da vida, mano. Fazer a zebra certinha ali. Beleza, vamos embora para fechar o tempo de um 14,829. Bora aqui voltar para a garagem e vamos novamente. Só que no finalzinho. Finalzinho ali, ostentando uma nova volta. Gira ali em torno de um 14, faltando ali 3. 3,50, ótimo, vamos embora para a última tentativa aqui na Hungria. E vamos ver o que rola, hein, mano? Vamos ver o que rola. Lucas está na Curly. Ele é o Curly Position. O pequeno vaquinho que eu peguei aqui já... Muita diferença. Fica bem errando um pouquinho. Já abre, né, gente? Ah, mano. Freio errado, né? Freio errado ou freio errado? Vai ser para atirar meio décimo ali. Vamos lá, para a última tentativa. Já era essa última tentativa aqui. Já estou em décimo em algum lugar agora, mas no segundo testamento não sei que estou não. Olha, carro existente, hein, mano? Não quebrou. É, não é que não quebrou, né? Quebrar ele quebrou, mas não deu NC. Bora aqui então abandonar a sessão. Quinto lugar? Bom, não está tão mal, hein? Não está tão mal se for quinto lugar mesmo. Torcer. Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Albon Weber e Carlos Sens. Com o fim do treino classificatório, temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica. Beleza, até então. Estava achando impossível, mano, passar com o quinto tempo ali. Eu falei, né, que terminou ali em décimo. E, mano, a classificação da Hungria é isso. É muito complicado. O Weber ali tirou um dente de pedra, baita volta dele. E podem ver que até a Mercedes, até o Verstappen, tudo não foi bem. Depois o Kivet já colocou meio segundo lá. Botas oito décimos, colocou um segundo aqui. Mas, vamos embora, vamos embora, mano. Grande prêmio da Hungria ainda hoje no canal. Bom, galera, então é isso. Ficando por aqui, mano. É só apontar a tela do seu celular aí para o computador ou para a televisão para participar do sorteio do Fórum 2020 ou dê uma olhada aí na descrição, fechado? Então é isso. Não se esqueça também do like. Lá no tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.